Olá Hunter, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Caça do Nerd, bom, lançou o trailer de Miss Marvel que você está vendo agora, beleza? Está dublado e vamos ver, pois só lança um teaser e vamos ver agora o trailer para ver o que realmente vai acontecer nesse filme, nessa série, quer dizer, série não é filme, então, bora! Olha! Então, para começar... Olha! Oxi! Ué! Eu tenho que pensar o meu futuro até o almoço ou pode ser depois? Eles podem ter razão, eu passo muito tempo... Olha! Na terra da fantasia. Você não é assim. Não são as meninas morenas de Jersey City que salvam o mundo. Olha! Isso sim é fantasia. Caraca! Por que ouviu alguma coisa? Kamala? Olha! Como se sente? Cósmica. Caraca! Ixi! Mas nunca imaginei nada assim. Você sabe o que eu vou fazer. Eu sou uma super heroína. Nossa! Aí, ó! Bom, galera, esse foi o trailer, beleza? Ficou muito bacana, ficou bem legal. Dá para ver, a série vai ser bem engraçada. É o estilo das séries que está vindo aqui no Disney Plus, beleza? Vai ser bem bacana para nós assistir. Vai ser bem legal. É para ver que a personagem lá, ela vem de outro lugar, vai vir para a cidade grande e ela vai ter problemas. É isso. Esse é o jeito de pessoa que vai mudar de um lugar para o outro. Acontece isso mesmo. Então, eu acho que vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Outra coisa que está vindo nos trailers também é que eles estão colocando música. Não só músicas antigas, músicas de agora também. E parece que música é o que está acompanhando o trailer agora, o que está trazendo sucesso para tudo isso. Então, música vai ter sempre um dos trailers. A música é vida, a música anima as pessoas. Então, esse trailer ficou mais legal ainda com essas músicas. Essa música, eu vou fazer só uma. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei bem bacana e eu estou bem animado para essa série. E estou animado para tudo da Marvel, beleza? A Marvel tem feito bastante coisa legal e eu quero comentar. Comenta aí o que você achou e se inscreve no canal. O canal chegou a 300 inscritos. E nós temos que aumentar essa meta. Tem muita gente que se inscreve nesse canal porque está muito bom isso, beleza? Então, comente o que você achou. Se inscreva, deixe esse like que se ajuda muito, beleza? E tchau, tchau.